Voltamos aos destaques internacionais, gente. Oito palestinos morreram após uma ação militar israelense em Jenin, na região norte da Cisjordânia ocupada. O governo justificou a operação como antiterrorismo. E também nesta segunda-feira, o aeroporto internacional de Tel Aviv foi bloqueado por manifestantes que protestavam contra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O nosso editor de Internacional, Marcelo Favalli, nos explica como estão estas duas notícias interligadas. É isso, Favalli. Boa noite. Boa noite, Lívia. Uma saudação ainda mais calorosa para quem nos vê, para quem nos ouve, ainda mais nesta noite fria de julho. Bom, a gente tem imagens do que foi essa incursão militar em Jenin. Fica no norte da Cisjordânia. Pelo menos oito pessoas morreram, inclusive com a denúncia de que o exército israelense usou alta tecnologia, drones. Por sua vez, o governo do premier Benjamin Netanyahu diz que foi uma ação antiterroristas. Uma informação que não é corroborada pelos palestinos, mas o que a gente sabe é que foi a maior incursão militar nessa parte norte da Cisjordânia em pelo menos duas décadas. Para a gente entender mais sobre essa primeira parte da notícia, eu chamo todo mundo para olhar para um mapa. Para onde que nós estamos falando nessa parte do mundo? Está aqui, no final do Mediterrâneo, aqui a África, aqui o sul da Europa. Agora vamos olhar mais especificamente para aqui, Jenin, no norte da Cisjordânia. Eu chamo atenção para todo mundo nessa parte tracejada em preto que existe entre 1948 e 1949. Em 1948, houve um conflito entre israelenses e essa parte ocupada por árabes. Em 1949, houve um acordo envolvendo a Jordânia, o Egito, a Síria e os árabes aqui, então, da Cisjordânia, para que este território fosse mantido e esta divisão, a área dos israelenses e a área dos, então, árabes, compreendida também pela faixa de Gaza, que fica mais perto do litoral do Mediterrâneo. Só que a história não é bem assim, porque com o passar dos anos, Jerusalém cresceu muito, Tel Aviv se tornou a maior cidade israelense, Israel cresceu de um modo geral, Israel tem um problema, tem territórios para cá, tem o mar para o outro lado, territorialmente falando, Israel não tem muito para onde crescer. A solução foi ampliar esta área aqui. Vejam a diferença entre a área tracejada aqui, que eu coloquei em verde, que é aquele acordo de 1949, com essas linhas amarelas e esses pequenos borrões em vermelho, são as áreas ocupadas por israelenses em um território acertado, que seriam dos árabes. Esse está o problema, é a chamada área da Cisjordânia ocupada. Jenin está aqui e foi alvo, então, de uma operação. Por mais que Israel diga que é uma questão de segurança, foram buscados terroristas, os palestinos se dão o direito de pensar que tem uma confusão ali também agregada por conta do domínio do território. Então, a gente vê aqui que a ampliação desses territórios israelenses é uma antiga pedra no sapato dos palestinos, que entendem que cada vez mais estão perdendo território para um acordo feito há, pelo menos, uns 60 anos. Agora, quando a gente fala que há duas notícias interligadas, primeiro, houve essa operação militar, uma reclamação dos palestinos, tem a questão da Cisjordânia ocupada, e o Benjamin Netanyahu sofrer mais uma onda de protestos dos israelenses, aí eu estou saindo da Cisjordânia, eu estou voltando para a maior cidade de Israel, Tel Aviv, é o seguinte, Benjamin Netanyahu voltou a mexer ali num complicado vespeiro. Depois de um ano e meio, ele tenta retomar um projeto que quer tornar o parlamento israelense, lá chamado de Knesset, é a palavra em hebraico para a Assembleia, muito mais poderoso do que a Suprema Corte, que a última instância da justiça em Israel, ela ficasse abaixo dos ditames do parlamento. Lá é a Assembleia Nacional porque não tem essa divisão entre deputados e senadores, mas que o Legislativo passasse a mandar mais que a Suprema Corte, em linhas gerais como essa reforma que ainda não foi aprovada. Por exemplo, caberia ao parlamento, ao Knesset, escolher quais leis seriam julgadas caso fosse o caso levado à Suprema Corte, o parlamento poderia anular decisões do Supremo e também haveria uma interferência na seleção de juízes. Agora, quais são as consequências disso? São muitas. Eu elenquei aqui três que coincidem com essa situação aqui. O fortalecimento dos colonos. Por quê? Porque a Suprema Corte de Israel já julgou casos em que havia reclamações de palestinos dizendo olha, estou perdendo território para os colonos. E a Suprema Corte, na maioria das vezes, tendeu a favorecer os palestinos, evitando então a ampliação dos colonos ou dificultando a ampliação dos colonos quando esses casos vão parar na última instância da justiça israelense. Consequentemente, quer dizer, aí causa e efeito o enfraquecimento dos palestinos e aí um maior risco de ocupação. É claro que essa situação de Netanyahu querer fortalecer o parlamento em cima da Suprema Corte tem outras consequências. Não coincidentemente, dizem os seus críticos, a ala rival a Netanyahu, que ele sofre cinco processos de corrupção entre enriquecimento ilícito e o que a gente chamaria de prevaricação quando você usa o seu cargo para benefício próprio, tráfico de influências e uma decisão do parlamento em cima da Suprema Corte daria ali uma tranquilidade dele conseguir empurrar esses casos para debaixo do tapete. A gente continua acompanhando porque tem muita história ainda envolvendo palestinos e israelenses e agora o pivô de tudo isso Benjamin Netanyahu, o homem que na história do Estado de Israel é quem mais tempo liderou o parlamento. É um problema histórico e claro, a gente segue acompanhando. Marcelo Favalli, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite.